Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou comentar em uma coisa bem bizarra que é sobre a Andressa Uraque falando o porquê toma mamadeira no colo do marido. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. Numa live, as pessoas perguntaram por que ela gosta de tomar mamadeira no colo do marido, perguntaram até se é um fetiche isso, ela falou que não, não é um fetiche. E segundo ela, ela gosta muito de leite achocolatado antes de dormir porque é relaxante. Aí ela se casou de novo e o marido dela, que é muito amigão dela, ela contando, mima muito ela e tal. E aí ele sabia desse hábito e queria agradá-la e tal, fazer uns mimos. Então ele começou a esquentar para mim de noite para dormir. Daí eu voltei a tomar, só que gosto de deitar no colo dele e mamar. E aí que vem a parte interessante, porque a gente fala por que uma mulher adulta gosta, curte, mamar no colo do marido. O próximo parágrafo explica muito isso. Cheia de traumas da infância, incluindo abusos sexuais e problemas familiares. Andressa diz que o ato de tomar mamadeira traz um sentimento bom. É como se o marido fizesse o papel de pai e suprisse suas carências. Ou seja, ela tem aí uma lacuna, né, que não foi preenchida na infância. Teve uma infância muito difícil, cheia de abuso, cheia de trauma. É como se o momento que ela vivesse ali com o marido dando de mamar para ela, é uma tentativa dela reaver, dela reparar todo esse dano, sabe, que foi feito com ela. Mas acredito que mamar no colo do marido não seja a melhor opção. Seria bom lá procurar aí um tratamento psicoterápico, para ela ter de fato essa carência aí suprida, né. Vai ser alguém que vai trabalhar esses traumas, vai trabalhar essas carências afetivas, todos os abusos sexuais, porque a história da Andressa Uraque é uma história muito difícil de digerir, né. Ela tinha uma pessoa próxima a ela que pedia para ela colocar o controle remoto nas partes íntimas. Abusos de todos os tipos, né. Ela relata, inclusive, no livro dela, coisas assim que essa pessoa próxima a ela pedia para ela ser lambida pelo cachorro nas partes íntimas. Mas, nossa, cada história aqui você fica, você tá louco. Terapia nessa mina urgente, sabe. Tipo, e ela fala que esse momento traz um sentimento de aconchego, conforto, de cuidado e bem-estar. É pelo sentimento que aquele momento me causa, de ter um marido que me ama, que cuida de mim, que está ali presente. O fato de enxergar Tiago, que é o marido dela, como pai na hora do aconchego, não é visto de forma negativa pela influenciadora. E aí que tá, ela não vê isso como negativo, mas na verdade é. Porque o nosso marido, nosso companheiro, não tem a função de ser nosso pai de idade mamar para a gente, né, no colo. Não tem essa função. Então ela acaba trocando as bolas. Fazendo uma referência aqui. Trocando as bolas totalmente, né. Porque, tipo, ela deveria ter uma relação com o esposo dela de homem e mulher. Uma relação, assim, madura. Uma relação mais saudável. Esse lance dela receber de mamar no colo dele infantiliza um pouco a relação e traz uma obrigação que ele, de fato, não tem. Que é de dar de mamar. É engraçado. Falar isso em voz alta, bicho. Acho que em todo o casamento a gente procura segurança. O homem gostaria de ter uma mãe ali para cuidar da comidinha e roupinha dele. Negatowski. Não, 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 não. Começou errado. Você nunca deve se colocar como mãe do cara. Comidinha, roupinha. Bicho, tem que deixar bem claro que você é a mulher dele. Quer comidinha, roupinha. Não que você não possa fazer isso, tá. Você pode fazer. Mas você tem que estabelecer os papéis, deixar bem claro. Porque você não é mãe dele. Você é mulher dele. Sabe, porque tem muito cara que a vida inteira foi paparicado, foi mimado. E casa, acha que a mulher tem a obrigação de fazer tudo isso. Meu amigo, você casou não com uma empregada doméstica. Você casou com uma mulher. Ela pode fazer, obviamente, ela pode ali se esforçar para te agradar, para fazer alguma coisa para você. Mas não é obrigação dela, entende? E você não tem que exigir isso dela e nem esperar isso dela. A gente tem que deixar os papéis bem claros, né, o que cada um tem que fazer em uma relação. Não é papel do marido dar de mamar para a mulher. Não é papel da mulher ficar lambendo ali o marido todo o tempo, deixando tudo prontinho. Comidinha prontinha. Roupinha lavadinha. Não, ele tem que fazer as coisas da casa também. Ele tem que lavar a louça também. E nem é ajudar a palavra certa. Porque ele mora lá, não faz mais do que obrigação de fazer também. Não está ajudando ninguém, não. Está fazendo a obrigação dele. Está fazendo a parte dele, a responsabilidade dele. Porque afinal você não mora sozinha. Você não é mãe de ninguém. Você é mulher dele. Coloque isso na sua cabeça, porque senão vai ser bem difícil, tá? E ela falar isso aqui... André Surak está falando isso, porque ela não é essa mulher que fica limpando casa. Vamos combinar, né? Ela deve contratar diarista, né? Coloque isso daqui aqui só por colocar. Um homem gostaria de ter uma mãe ali para cuidar da comida em roupinha dele. Já falei que isso... E a mulher quer a segurança de um pai protetor. A mulher gosta de proteção. Ela gosta de segurança. Mas ela tem que perceber, tem que ter a ciência de que aquele cara não é o pai dela. É o marido dela. E que se ela tem questões a resolver com o pai dela, que resolva na terapia. Muitos casamentos não dão certo porque existem questões mal resolvidas lá na infância. Que as pessoas acabam levando e projetando para o relacionamento atual. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E você precisa resolver o mais rápido possível. Se você acha que esse é o teu caso, tá, gente? Porque isso acaba com muitos casamentos. Pai é pai. Marido é marido. Mulher é mulher. Mãe é mãe. Vamos separar os papéis. Tá? Casou, você vai ser a mulher dele. Tá? Qual é o seu papel como mulher? Não existe um papel, uma regra definida, né? Nosso papel como mulher é apoiar, né? É estar ali como um suporte emocional. Eventualmente, se você é do lar, se você escolheu isso. Porque tem mulheres que escolhem e que gostam. E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem você ser doméstica. Você gostar de cozinhar, gostar de limpar. Se você viver a vida para os seus filhos, tá tudo bem. É uma escolha. E eu, particularmente, vejo que as mulheres podem fazer aquilo que elas quiserem. As mulheres, elas podem liderar a empresa, serem executivas. E podem também viver 100% sendo mães. Viver 100% sendo dona de casa. Tá tudo bem, mas... Deixa as coisas, os papéis separados. Mesmo fazendo as coisas tudo dentro de casa, coloca esse boy para fazer... Se sujou alguma coisa, limpou. Ele pode sim fazer a parte dele, limpar e te ajudar. Pode sim, quando chegar em casa, tomar o banho dele, descansar um pouco e ficar com a criança. Porque você não fez a criança sozinha. Você não gerou o filho sozinha. Você não tem que fazer tudo sozinha. Vamos dividir. Meio a meio. Tudo. Tá? Se for para dividir uma vida, eu não aceito menos que isso. Porque para que eu vou dividir uma vida sendo que eu vou ter que fazer tudo e ficar com a parte pior? Porque tem homem que não faz nada. Não troca uma fralda. Não ajuda a fazer uma papinha. Não faz absolutamente nada para a mulher. E a mulher lá, coitada, se desdobrando em três. Às vezes, porque a mulher trabalha, estuda, cuida de filho. A mulher tem uma sobrecarga muito maior que o homem. Isso não sou eu falando. São as pesquisas, tá? A mulher, ela geralmente trabalha mais que o homem. E é um trabalho muito pesado e é um trabalho que não é valorizado. Porque o pior trabalho, em termos de esforço físico, é em casa. Porque de dia a mulher está lá sentada, na frente do computador. À noite ela chega, ela tem que trocar cocô de criança. Ela tem que limpar o que fazer e acontecer. É muito trabalhoso isso, cara. Quem já ficou um dia fazendo faxina, sabe o que eu estou falando. É muito difícil cuidar de criança, filho, limpeza, comida. Você fica louca. Então, vamos mudar isso e vamos mudar isso a partir de agora, tá? E você também. Coloca esse homem aí para trabalhar. Que negócio é esse? E nada de ficar tomando mamá no colo de marido. Vamos para a terapia, pelo amor de Deus. E você de casa? O que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante. Para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar. E é isso aí. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse Coração Gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!